E claro que temos pré-pulls mais nutritivos e pré-pulls mais hidratantes, até porque esse tratamento pode ser feito em qualquer tipo de cabelo. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar sobre pré-pull. Eu vou explicar aqui pra vocês o que realmente é o pré-pull, quais são os benefícios que você tem ao fazer esse tratamento. Vou explicar pra que que serve, então se você quer saber se é uma dúvida que você tem, continue assistindo o vídeo. Então, o pré-pull é um tratamento que você vai fazer antes de aplicar o shampoo, ou seja, antes da lavagem do seu cabelo. E esse tratamento, como ele é feito, como ele é aplicado no nosso cabelo, antes da gente ir pro banho e sim, antes da gente aplicar o shampoo no nosso cabelo, isso faz com que a ação do shampoo no nosso cabelo seja menos agressiva, porque tendo em vista que shampoos proibidos, eles são mais fortes pro nosso cabelo, ele tem uma ação bem mais agressiva do que aqueles shampoos liberados, liberado ou pra low-pull ou também pra no-pull. Então, o pré-pull, ele vem agindo ali pra que essa ação mais agressiva do shampoo no nosso cabelo se torne uma ação menos agressiva. E eu acho que já deu pra entender que o pré-pull, ele protege demais o nosso cabelo, e o melhor, gente, ele protege aquela parte do nosso cabelo que normalmente é a que mais solta, é a mais ressecada, é a parte mais antiga do nosso cabelo, que é o comprimento e as pontas. O pré-pull, ele funciona, eu gosto muito de dar esse exemplo, que eu acho que fica bem claro e bem fácil da gente entender, né? O pré-pull, ele funciona como uma película do celular, você bota ali a película do seu celular e volta e meia quando seu celular cai, ou quando você arranha a tela, na verdade você não tá arranhando a tela do seu celular, e sim a película, que é só você tirar ali e com o tempo você trocar. O pré-pull, ele funciona exatamente desse jeito, ou seja, ele blinda o nosso cabelo, principalmente comprimento e as pontas, dá a ação muito agressiva do shampoo. Ele também protege as pontas ressecadas e evita também o surgimento, o aparecimento de novas pontas duplas. E o melhor, ele deixa as pontas dos nossos cabelos mais saudáveis, porque é o que eu sempre falo, nada adianta, né? De nada adianta a gente ter um cabelo extremamente grande, um cabelo extremamente longo, mas não ter um cabelo bem cuidado. Então o pré-pull, gente, ele tem uma boa performance nesses quesitos. E como eu falei na introdução, qualquer tipo de cabelo pode estar recebendo o pré-pull, pode estar fazendo esse tratamento, ele não é voltado apenas pra cacheados ou para as crespas, tá? Como eu falei, existe dois tipos de pré-pull, que são os pré-pulls mais hidratantes e os pré-pulls mais nutritivos. Óbvio que se você tem um cabelo muito oleoso, eu te aconselho a testar pré-pulls mais hidratantes. E se você tem um cabelo que falta essa oleosidade, que falta essa nutrição, eu te aconselho a tu estar testando os pré-pulls nutritivos. Bom, agora eu vou apresentar pra vocês três produtos que eu gosto de incluir na minha rotina quando eu quero fazer o pré-pull, tá? Lembrando, gente, que o que você pode estar usando pra fazer o pré-pull, você pode estar usando uma máscara de tratamento mais um óleo vegetal, você pode estar usando apenas o óleo mesmo, ou um óleo de coco, ou um azeite de oliva, enfim. E a umectação, gente, ela acaba meio que entrando como um pré-pull, porque você vai aplicar no seu cabelo e depois você vai vir aplicando shampoo. Então a umectação, né, o óleo depositado ali no cabelo vai proteger o teu fio contra a agressividade do shampoo. Então a umectação, sim, ela entra como um pré-pull. E também tem máscaras, né, tem produtos voltados somente para pré-pull. E eu vou estar mostrando pra vocês um produto de cada, tá? Uma máscara de tratamento, um óleo e um produto voltado realmente pra pré-pull, tá? Eu vou começar aqui com a máscara de tratamento, gente. Eu gosto muito de usar os potões da Scala. Porque, assim, os potões da Scala vem falando que você pode usar como creme de pentear e também como creme de tratamento, né? Um creme de hidratação. Mas se você olhar aqui atrás, gente, ele pode ser, assim, usado como um milhão de coisas. E eu gosto muito de fazer o uso delas como pré-pull, tá? O que eu tenho aqui, o potão que eu tenho é esse aqui de jaburundi, que, assim, gente, estou amando, tá? Assim, é muito, muito bom. E o que eu gosto de fazer é o seguinte, é misturar a máscara com um óleo. Ou seja, um óleo de coco ou um azeite de oliva. Então, eu gosto de misturar esses dois produtos e vim aplicando esse pré-pull no meu cabelo. Assim, gente, perfeito. O meu cabelo fica extremamente macio e extremamente desmaiado. E esse é um dos produtos que eu gosto muito de ter pra estar fazendo pré-pull. E também, como eu acabei de falar pra vocês, ela serve pra muitas e muitas coisas. O outro produto, gente, é um óleo capilar, que é esse aqui, um óleo de coco. E como eu falei pra vocês, pode ser qualquer óleo. Esse aqui, eu gosto de fazer também ele em forma de uma equitação. Então, eu aplico no meu cabelo. Ou eu vou dormir, ou eu aplico umas três horas antes de eu lavar meu cabelo. Ou misturar na máscara de tratamento, que forma um ótimo pré-pull. Já o outro produto que eu tenho aqui, gente, ele foi feito realmente pra ser uma máscara de pré-pull, tá? Que é esse aqui da 3CM. É o 3Plex Regeneração Pré-Pull. Vocês vão conseguir perceber aqui, ó. Pré-shampoo. Ou seja, essa aqui é uma máscara voltada pra ser usada somente como um pré-pull. E esse aqui, gente, eu gosto de usar como eu uso os outros. Eu aplico no meu cabelo, vou fazer o que eu tenho que fazer. Depois, eu vou pro banho, tá? E eu gostei muito que ela também deixa o meu cabelo muito desmaiada. E assim, gente, sinceramente, eu não sabia que existia uma máscara só voltada pra essa finalidade. Mas, eu já falei pra vocês que eu não uso essa máscara somente como pré-pull, tá? Eu uso ela como máscara de tratamento, de hidratação mesmo, que me dá um bom resultado. E assim, gente, existe muito mais produto, tá? É dois baratinhos que eu gostava muito de usar. Um é o Yamasterol, aquele amarelo. Vou deixar uma foto dele aqui. Ele, sim, pode ser usado também como pré-pull. E o outro é aquele multi da Salon Line, que também eu vou deixar uma foto aqui, que ele também pode ser usado como pré-pull. E me conta aqui embaixo se você sabia o que era pré-pull, tá? Então, gente, foi esse vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fique com Deus. E até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.